É assim que se fica rico, mas como professor? Recebendo lucro da sua empresa e não gastando todo o seu dinheiro. Espero que você já tenha aprendido. Uma das formas que as empresas têm de distribuir o lucro com você é através do JCP. Você sabe o que é um JCP? Ainda não? Então fique comigo até o final deste vídeo que é sobre isso que eu quero falar com você a partir de agora. Já pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para você se inscrever que é totalmente gratuito, não vai pagar nada. Aperte ali aquele sininho que fica balançando dessa maneira, o YouTube te avisa quando eu publicar mais um conteúdo aqui no canal. Se você já é inscrito, já sabe, compartilha esse vídeo com a galera, depois bora lá para os comentários. Uma das formas que as empresas têm de distribuir o lucro com você, comigo, com nós que somos acionistas das empresas, é através, uma delas, do JCP, Juros sobre Capital Próprio. Então, essa é uma das formas que as empresas têm. Esse JCP, ele faz parte da família dos dividendos, tá? Então, aqui você já entende que vai cair dinheirinho para você na conta da sua corretora todos os períodos. Pode ser a cada dois meses, três meses, pode ser todos os meses, vai depender daquela empresa que você for acionista. Anderson, mas qual é a principal diferença entre o JCP e os dividendos? É que o JCP, ele é colocado lá naquele DRE da empresa como uma despesa. E sendo como uma despesa, ele vem na parte de cima, vindo na parte de cima, tem um pulo interessante, legal e aceitável pelo fisco no Brasil, é que este valor, ele vai ser dado de maneira que você vai ter que pagar o imposto de renda. Então, aqui, qual que é a diferença? Ele é colocado como uma despesa. Fique tranquilo, calma. Sendo colocado como uma despesa, você vai pagar o imposto de renda. Tá? Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? E aí, o que é que acontece? Você vai perguntar assim, mas eu vou ter que fazer a DARF, documento de rendação, recebidos, tributos federais? Não! Já vem retido na fonte. Então, essa parte é interessante pra você. E vai ficar retido 15%. Então, depois, quando você for declarar o imposto de renda lá no outro ano, já terá retido ali aquele percentual, a corretora que vai fazer essa retenção pra você. Uma coisa importante que você precisa entender do JCP é que ele tem um limite. Um limite de até 50% do lucro em relação àquilo que a empresa está produzindo. Antes de te dar três exemplos de empresas que vão pagar juros sobre capital próprio nos próximos dias, eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias, 1, 2 e 3 de julho, eu estarei com um grupo VIP falando sobre ações para iniciantes. Se você ainda não está lá, clique aqui no link que está aparecendo aqui nesta descrição pra você fazer parte. Serão três dias que você vai ter contato direto comigo em um grupo VIP, onde eu vou te ensinar os principais passos para você gerar lucro na bolsa sem perder dinheiro. Tá afim? Clique aqui na descrição pra você. Então vamos lá. Você já entendeu que os juros sobre capital próprio vêm da família dos dividendos. Então quer dizer que vai cair dinheiro pra você durante todo ano em algumas empresas todos os meses. É uma despesa. Anderson, vai ter imposto de renda? Sim, mas ele já fica retido na fonte. Lembrando que o juros sobre capital próprio, por lei, ele vai atingir no máximo 50% do lucro. Quer dizer que os outros 50% terão que ser distribuídos através dos dividendos que, por lei, todas as empresas têm que dividir com você, pelo menos compartilhar, não é isso, 25% do lucro. E agora vou te mostrar aqui três empresas que vão pagar dividendos nos próximos períodos. Antes disso, é importante que você entenda o conceito da data com, da data base. O que é isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui a Telefônica Brasil, tá? VVT4. A Telefônica Brasil, ela vai pagar juros sobre capital próprio de, vou colocar o valor aqui na frente, 0,54,98. 0,54 e 98. O momento que eu gravo essa aula, a ação, uma ação desta empresa, está em R$48,20. Pode ser que mude no dia que você estiver assistindo esta aula. E aqui, a data com para esta empresa é no dia 30 do 6. Então, vamos lá. O que significa isso aqui? Eu estou gravando um vídeo no dia 29 do 6. Não sei que dia que você estará assistindo a esta aula, mas é importante que você entenda o conceito. Se você adquirir ações desta empresa até o dia 30 do 6, você vai receber juros sobre capital próprio no período já acordado de pagamento desta empresa. Então, é importante, opa, pera aí, comprei ações até o dia 30, que é a data com, data base, eu vou receber já esse JCP no próximo período. Olha que legal, já vai cair lá na sua conta, não é verdade? Vamos pegar agora um exemplo do Banco Bradesco, BBDC4. BBDC4 vai pagar para você, deixa eu ver, 0,018. Parece pouquinho, né? Mas o Bradesco é praticamente, na verdade, todo mês paga isso aí para você. E a data com está para o dia 1 do 7. Então, no dia 1 do 7, você tem até o dia 1 do 7 para adquirir aqui ações do Banco Bradesco, se você quiser receber juros sobre capital próprio. E a nossa B3, B3SA3, B3SA3 também vai distribuir juros sobre capital próprio de 0,1468. Então, vamos colocar aqui, 0,1468, com a data com para o dia 30 do 6 também. Então, agora, você já entendeu o que é um JCP, um juros sobre capital próprio, que vem da família dos dividendos, significa lucro para você aí na sua conta, no seu banco, na sua corretora. Lembrando que, neste caso, o JCP é uma estratégia legal lícita que as empresas utilizam para reduzir um pouco do imposto de renda delas e acaba que você vai pagar este imposto de renda, mas está ali 15%. Eu acredito que, de maneira estratégica, é bom tanto para a empresa, tanto quanto para nós que somos acionistas. E você já vai receber sem nenhuma preocupação, já está livre do imposto de renda deduzido na fonte e aí você vai escolhendo as suas empresas e vão ver quais são aquelas melhores pagadoras de dividendos e de JCP. É assim que você vai ficar rico, ou seja, recebendo lucro, dividendos, JCP, bonificações, amortizações, várias outras formas que, dentro da renda variável, você pode receber uma grana aí todos os meses e aumentar o seu patrimônio. Um outro ponto que você pode fazer, como eu já te disse, lembrando que, nos dias 1, 2 e 3 de junho, eu estarei com você em um grupo VIP, falando especificamente sobre ações para iniciantes. Então, não perca tempo, corre ali e acesse o link agora mesmo. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se fez sentido, deixe o seu like, seus comentários, compartilhe com a galera nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri